Os adeptos ingleses na cidade francesa de Nice, que acompanham o Campeonato Europeu de Futebol, mostram estar divididos entre a saída e a permanência do Reino Unido na União Europeia. Com o país de Gales e Inglaterra apurados para os oitavos de final da competição, o referendo é já na quinta-feira. Penso pela nossa faixa etária, nós estamos na casa dos 50 anos, sempre estivemos na Europa e não conhecemos nada diferente, por isso acho que poderá ser melhor estar fora do que dentro. Tenho filhos e penso que será melhor para eles, não será melhor para mim. Não penso que vá resolver quaisquer dos nossos problemas estar de fora. Eu sei que gastámos muito dinheiro, mas acho que nós vivemos na Cornwall e recebemos muito dinheiro europeu de volta. não confio no governo do Reino Unido ao lidar com o dinheiro de uma forma equitativa, como na Europa. A saída dos britânicos da União Europeia significa a fuga da segunda maior economia, de uma das maiores potências militares e do maior centro financeiro. que não confio no governo do Reino Unido ao lidar com o dinheiro de uma escola. A partir da U, também um troco financeiro. Mas para o nosso interior do Reino Unido ao lidar com o dinheiro da Unido ao lidar com o dinheiro. Tchau.